Eles vão encerrar a trilha lá na região de Ribeirão Pires e partir para a cidade de Paranapiacaba. Vão conhecer alguns pontos turísticos da cidade. E tem também até um curso sobre manuseio de serpente, caso eles encontrem aquela jiboia, né? Aquela jiboia pequenininha pela trilha ou qualquer cobra. Tá muito legal! Confira! Hoje eu vou levar o pessoal do Adrenalama para fazer um passeio aqui na região, aqui na região do Riacho Grande. Nós vamos sair ali na estrada municipal e vamos fazer um tourzinho ali pelo Morro da Macumba. Temos ali um percurso legal de trilhas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha, toleirinho bacana, né? A lama estava um pouco densa, segunda reduzida e manter a aceleração para dar continuidade. Aí deu para tracionar, passar, um pouquinho de emoção, foi legal. Bom, como os meninos falam, como eu estou sem tração, tive que ligar o lambado da Action, dois pés no acelerador e segurar o volante para ver para onde vai. Deu certo! Então, essa é uma descida bem inclinada, mas com pouco risco, porque apesar do grau acentuado, ela tem parede dos dois lados. Então, o máximo que acontece é ralar o carro, talvez quebrar um alargador, mas não tem muito perigo, né? Primeira reduzida, tira o pé do freio e deixa escorregar. Subidão impossível sem guincho. Mó sabão, né? Com embalo, sem embalo, o gipse escorregava para um lado, para o outro. Foi alinhar no facão, chegar onde dava, guincho subindo a manhinha, ajudando na tração e o guincho trabalhando. Sem grandes prejuízos dessa vez, só mais um monte de ralado. Tchau! 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 Bom, galera, o dia já rendeu aqui. Muita erosão, atoleiro, subida, descida. Já arroiei umas duas, três vezes. Deu para cansar. E agora a gente vai dar a chegada aqui na cidade de Paranapiacaba, que está próxima. Diz que tem um curso sobre serpente, uns negócios super legais e um lugar super bonito. E a gente vai levar o Gonzo para se especializar nessa área do curso aí, enquanto a gente só observa, provavelmente. Bom, galera, acabamos de chegar em Paranapiacaba. Está meio frio, névoa, mas a gente vai conhecer a região, tem um lado histórico super interessante. Então, agora vamos conhecer melhor aqui. A gente está aqui no Clube União Lira Serrano. Isso aqui é um dos pontos turísticos aqui da Vila de Paranapiacaba. Esse clube tem uma história muito legal. Por que União Lira Serrano? Porque ele é a União do Lira, que era um clube de músicos, a Serra, do começo do século, de 1900, com o Serrano Atlético Clube, que era o clube de futebol da Vila. Esses clubes na Ferrovia tinham conflitos dos músicos com os desportistas. A Ferrovia, nos anos 30, então, fez um acordo com eles. Para vocês resolverem aí essas suas confusões que estão atrapalhando a questão de trabalho, a gente vai dar para vocês um grande clube. E foi construído esse gigante de madeira aqui. Inclusive, esse era o nome histórico, que nos anos 40... Essa parte desse salão, que foi feita a junção do time de futebol e a parte de música, hoje é feito carnaval, é feito festas, né? Muito interessante, antigo, de 1800, né? Uma parte bem histórica da cidade, né? E hoje é usado para... Hoje, nos eventos aqui de Paraná-Pacaba, ele é utilizado. Festival de Inverno, que acontece em julho, Festival do Cambuci, acontece aqui uma feira cultural também. Música. Música, teatro, ele é utilizado. Ah, bacana. E também é um museu ao céu aberto, né? Porque no museu, nos finais de semana, ele fica aberto. E visitante vem conhecer, conhece. E aqui funcionava também, além do passado, os bailes, ele era o cinema da Vila também. Ah, o legal de ter essa vida de aventureiro é que, com os carros, a gente acaba encarando desafios e conhecendo lugares que, muitas vezes, acho que a gente não teria acesso, porque acaba encontrando pessoas diferentes e aí a gente descobre as histórias da região, enfim, acaba acrescentando muito para a nossa bagagem de vida. Música. Bom, gente, a gente está entrando aqui na casa do engenheiro-chefe da ferrovia. Essa casa foi construída em 1998, aproximadamente. Aqui morava o comandante da Vila de Paranapiacaba. Ele organizava, aqui era o ponto mais alto da vila, justamente para mostrar o poder do engenheiro. E daqui, além de morar, morava o engenheiro, sua esposa, eram famílias pequenas. E daqui ele tinha um escritório, ele via a ferrovia, ele via os trens que vinham de São Paulo e que iam para Santos. Era o ponto de comando do engenheiro. Essa sala que estamos, é interessante essa casa, é uma antissala, para receber as visitas. O inglês tinha muita coisa. Ele recebia as pessoas, não na sua sala íntima, mas assim, tinha sala para receber os visitantes. Então, acho que é uma antissala... Impossível isso hoje em dia, né? É? Impossível. Tem outra coisa bem, ele mantinha muita hierarquia. Essa é a sala de visitação. Esse museu aqui, além de estar no melhor ponto da cidade, que é na parte alta, você avisa a cidade inteira, é sensacional. Vai para você que aqui daria para morar muito tranquilamente, né? Nessa sala a gente tem essa peça que é muito interessante, é uma raridade. É a moto do Gonzo. É uma motinho, na época da ferrovia, eles se chamavam de trolinho. Esse veículo era utilizado para descer a serra quando o trem não funcionava. Então, nas noites, os dias que estavam em manutenção, desciam nesse trolinho. Então, embalo bom, né? Embalo bom. Ia lá o maquinista freando, tem dois sistemas de freio e o passageiro atrás. Podia tirar o freio e deixar o Gonzo na ladeira para ver o que acontece. Pera aí, cabe dois. Por que que não vão os dois? Não, não. É você, só. Bom, a gente veio aqui para Paranapiacabe e estão conhecendo a parte da história da cidade, da parte da ferrovia. E é sempre bom, né? Isso aumenta muito o conhecimento. Isso aí, galera. Vamos continuar, que ainda tem mais coisa para conhecer. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Prazer, Vanderlei. Sejam bem-vindos aí. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Podem sentar, fiquem à vontade. Bom, pessoal. Agora nós vamos ter um curso sobre serpentes. É super importante para a gente porque a gente está sempre no meio do mato em contato com a natureza. E nada melhor do que um profissional para dar as dicas certas para nós. Então, pessoal. Pessoal, esse curso que a gente passa aqui em Paranapiacaba, ele é um curso livre, né? Ou seja, não é um curso profissionalizante. Curso livre de identificação e manejo de serpentes. Principalmente para vocês, né? Que estão sempre de jipe, estão adentrando as matas. Que a possibilidade de um encontro com esses animais é muito maior do que para qualquer outra pessoa, né? E é um encontro que ele tem que ser prazeroso. Você não pode ter medo nesse momento. É um momento para você curtir, para você ver a beleza desse momento. E vocês que estão sempre nessa vida aí, eu acho que é muito legal conhecer principalmente características. É bom você bater o olho assim, já saber mais ou menos o que é. As espécies mais comuns que nós encontramos aqui, a gente consegue ver isso também nesse curso, tá? E o que fazer ou o que não fazer no caso de acidente. No caso de acidente, quanto menos criatividade, é melhor. Entendeu? Então, a ideia desse curso é justamente isso. É desmistificar. É um curso livre, não é um curso profissionalizante, mas eu acho que ele é de grande valia pelo conteúdo dele. As informações que são passadas são bem interessantes para quem tem esse contato com a natureza constantemente, como vocês têm. O que a gente recomenda sempre quando uma pessoa vai para a trilha? A pessoa que vai para a trilha, ela tem que estar preparada para esse encontro, né? Como que eu estou preparado para um encontro com uma serpente? Eu tenho... É terno, gravata, vai ficar bonitão, né? Tem que ficar bonito, né? Não é sempre que eu vejo. Na verdade, você tem que estar o quê? Com o calçado fechado, preferencialmente, bota acima do tornozelo, que a grande maioria das picadas são do tornozelo para baixo, né? Mas, se você tiver uma perneira, que é um equipamento que eu já vi, eu já vi gipeiros usando aqui perneira. Perneira é um equipamento fechado com velcro, assim, ó. Você abre e fecha rapidinho, não incomoda tanto, ele fica solto por cima do calçado e ele vem até bem próximo do joelho. Com a perneira, você está praticamente, né? Tirando aquelas exceções, de vez em quando você encontra uma jaralaca num galho de árvore aqui assim, você já está protegido. Além do equipamento, você está equipado, você está com o calçado fechado, se possível perneira ou, pelo menos, bota de cano alto, uma recomendação muito interessante é você ficar atento. E o que é ficar atento? É realmente ficar atento. É você olhar onde você está pisando. Ah, tudo bem, vai. Estou fazendo um filminho e tal, mas eu tenho que estar atento. Eu estou conversando com a pessoa que está atrás de mim, mas eu converso olhando para frente. Eu não converso olhando para trás e andando numa trilha nunca. Outra coisa, caminhar sempre na trilha. Toda trilha, ela tem um caminho que é o caminho todo impactado. É nesse lugar que a gente vai andar. Não tem por que eu andar, porque normalmente é assim, você tem a trilha, tem a floresta e tem uma área de amortecimento, que não é floresta nem trilha. Essa área de amortecimento, muitas vezes as pessoas, quando querem andar lado a lado, alguém acaba andando desse lado. E está errado, você tem que andar em fila, tá? Por quê? Porque nesse matinho do lado aí pode ter uma serpente, entendeu? Pode ter um ninho de passarinho, pode ter um lagarto tomando sol. E se eu andar nesse lugar, eu posso acabar pisando nesses animais que eu não quero pisar. Fora que é um crime ambiental. Se eu tenho uma trilha toda impactada, aqui não nasce nem erva daninha, por que eu vou andar do lado numa área que está verdinha, bonitinha? Eu vou abrir um novo caminho, eu vou matar aquela vegetação. E isso está errado. A gente não pode fazer isso, entendeu? Então, quando a gente vai fazer caminhada em trilha, sempre caminhar na trilha. Sempre atentos com os locais onde estão pisando e sempre atentos com os locais onde colocamos nossas mãos. Nós estamos numa trilha e tem um degrau. E tem uma árvore aqui assim. E eu estou olhando para o chão, porque eu não quero pisar numa cobra, não quero pisar num buraco, não sei o quê. Só que eu estou olhando para o chão, mas com a visão periférica que eu estou vendo essa árvore aqui. Eu nem olho. Eu já meto a mão na árvore para subir no barranco aqui. É onde pode ter uma serpente. Onde pode ser uma árvore, pode ser um tucum que tem espinho desse tamanho. Eu posso não... Porque eu vejo a árvore com a visão periférica, mas não vejo detalhe. O cara coloca a mão, o espinho sai do outro lado da mão do cara. Então, sempre olhar onde coloca a mão, sempre olhar onde pisa. Até uma dica quando você vai fazer caminhada em trilha, é você andar numa distância de uns dois braços da pessoa da frente, para você ver onde você está pisando. Então, a gente tem que ficar bem atento nisso aí. Isso aí é bem interessante, porque às vezes um pequeno detalhe faz toda a diferença. É só o primeiro obstáculo, pensa num dia longo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL